O que é que tu tá vendo aí, então? Conta pra mim. Essa é dry fit? E a outra? Me mostra a outra estampa. Essa é bem discreta, né? Discreta. Eu gostei muito. Tu curtiu? Eu quero, eu quero. Então tá, nós vamos escolher algumas coisas. Eu já tô quase comprando aquele uniforme ali pra mim, pra entrar no clima, ó. Adorei aquele tom flúor, flúor. Thomas, tá aí? Qual é que é? Cadê teus uniformes, meu? Tá pronto, louco? Ele já quer sair com o uniforme. Mostra aí, então. Já tá até vestindo o uniforme, filho. Mostra o teu colégio, que prédio é esse? Mas tu já vai? Eu só quero mostrar, eu vou pra lá e lá, até lá. Então tá, vamos pra lá e daí tu vai me mostrando o resto. Não, eu vou, porque tu gosta lá, eu vou fazer exercício hoje. Então tá, vai fazer um exercício que tá um dia super agradável. Eu vou me mostrar. E o que que é isso aqui, a gente vai de carro? O que que é isso aqui, Thomas? Isso aqui é o cartão que eu vou jogar. Tu vai jogar quando? No quarto ano. Ah, tá. Eu vou demorar. Thomas, o que que tu pegou aí, então? Deixa eu ver. Vira pra mim, vira pra mim, mostra. Livro de inglês? Show!